e vamos fazer o que um vídeo ensinar como fazer um vídeo fake de fantasma que você vai precisar por isso que aqui tá o cenário tá escuro por causa dele e aí você vai precisar de uma linha né aqui a primeira coisa vai precisar de uma linha né aí o que que nós vamos fazer com essa linha e nós vamos amarrar aqui ó a primeira coisa nós vamos amarrar a linha aqui ó e pode ter que tá o cenário um pouco escuro porque senão não tem que ser porque você vai nenhum lugar né as pessoas que conteúdo né e vai no lugar aí não chega aí chega esse conteúdo então vamos lá aqui ó você vai amarrar uma cordinha aqui ó ó em pedra cadeira embaixo aqui tá e assim ó a outra coisa de um lugar é porque você chegou no lugar você andou muito né então você você não vai chegar a ficar sem conteúdo né não é bom então o seguinte tem que estar com escuro e com a linha transparente né que você vai fazer aqui galera ó então você vai fazer esse movimento aqui galera é um efeito especial para filme de terror ou um vídeo de fantasma você vai puxar aqui ó que vai filmar em cima e puxar embaixo de linha aqui ó ó você tá com a mão aqui ó ó vai filmar e vai filmar em cima e vai puxar aqui ó e foi isso agora eu já tô aqui ó e aqui no primeiro bolo aqui ó ó E aí fuel que a gente vai fazer eu tenho que ó Esse eu vou pegar aqui não posso firmar aí ó 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 nenhum bremônia, não tem nenhum fantasma. Não sei que tem que criar um efeito especial, fazer um vídeo feito aqui ó, aí cê vai, cê vai amarrar a linha, cê vai puxar com a mão aqui a linha, né? Então, a criançada vai assistir, cê pensar aqui que tem uma pessoa transparente abrindo e fechando a porta. Aí cê vai fingir que tá com medo, tá assustado. Falar nossa. Nossa gente, por isso que o cenário tem que tá escuro aqui. Vem que a gente recebeu a linha, correto? Então, cê vai trabalhar sempre com as linhas, por quê? Ó, 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 só. Olha só que assustador, vou ficar quieto e repara que é assustador, olha só isso. gente que ele tem que pensar que fantasma, um já soltar o choca pra esse sentido, que tem um fantasma, olha só como o cachorro tá agitado, olha. Já vem, vai você ter que usar um suspense com a voz, tem que fingir que tá assustado, certo? Aí O que é o seguinte, é isso que eu faço, é isso que eu tenho que ador muito, chegou lá, não tem nada, então você tem que pregar, você vai levar uma linha transparente, vai amarrar, se tiver um negócio desse aqui, né, se não tiver, o que acontece, é assustador, ó, 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 vendo, então, alguém que tá assistindo no escuro, é que tá assustado, tá com medo, até ele ficar ali, ó, mas aqui eu tô fazendo aqui, ó, ó, tá vendo, ó, então, filha, não tô, coisa, não tô ensinando, é só você fazer, é só você, é só saber que é conteúdo, 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 é só saber como fazer um vídeo de fantasma, de entretenimento, né, isso aqui é de entretenimento, viu, vídeo verdadeiro, tem entretenimento, tem entretenimento, porque não precisa necessariamente fazer um vídeo de entretenimento, tá, esse é o vídeo de fantasma de entretenimento, cuidado, não me entenda bem, tá, aqui, ó, então você vai puxar a linha, nossa, o que é isso, olha só isso, aí no escuro, olha só, que assustador, observa, vou colocar uma música de terror de fundo, veja só que coisa assustadora, olha só, gente, não tem nada, gente, olha só isso aqui, gente, olha isso, gente, olha isso aqui, olha só, não tem nada, não tem nada aqui dentro, aí, aí aqui, o que você vai fazer aqui, você vai tapear aqui, ó, ó, vai vim com a linha aqui na mão, assim, você enrola aqui, ó, vê se fica aqui, ó, depois você tem que tá, o cenário tem que tá escuro, não pode pra aliar, senão, as pessoas que você tem que tá fazendo o vídeo feito de fantasma, olha só, então é um efeito especial isso aqui, ó, você tá criando um efeito especial. Criança, quando abrir esse vídeo, vê assim, fica assustado, é essa coisa, assustador, olha só, tá abrindo sozinho, entendeu? Aí você pode criar várias situações, vamos criar mais duas situações aqui, assustado. E aí, ó, gente, o que você tá piscando? Geralmente é uma casa abandonada, não fica, né, quando mais escuro tem que tá escuro o cenário, né, agora vamos fazer uma garrafinha mexer. O cenário tem que tá escuro, o vídeo dá certo, senão fica, a criança tá sério, fica assim inteligente, olha o que acontece, tem que derrubar um pouquinho de água aqui, ó, tem que tá escuro, tá vendo aí, a linha já tá escondida, na parte de baixo, aqui eu tô vendo a linha, agora, se eu pegar aqui, ó, ó, tem uma linha não folha por aqui, então eu vou pegar o texto aqui, ó, embaixo. Aí, galera, eu venho aqui. Oi, galera, tem que cortar a linha, viu? Que ligação, cortadinha, certo? Pra gente perceber. Eu venho fazendo panorama, ó, bem sério, tem que tá sério, não posso tá rindo, ó, não, as pessoas percebem, tem que tá bem sério. Aí, aqui, ó, vou pegar o texto aqui, ó. Aí, tá tranquilo, velho. Eu posso manifestar essa garrafa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode fazer com uma garrafa de vidro. Tu no escuro? Criança não vai ver. Ninguém vai ver, um adulto, ó. No escuro. Aqui, ó. Você vai se localizar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Focalizou, tá. Aí, você vai conversar, finge. Eu falo, até, alguma coisa aqui, eu falo com o script de bota, alguma coisa, aqui ó ó ó e depois vai dar uma pausa mesmo no vídeo aí galera que gente não põe a mão nessa garrafa que esse garrafa aqui tá na cubada não tem nada só que eu já tirei a linha tá vendo assim que você tem que fazer sem a técnica tá então você pode fazer outro take aqui ó galera você viu eu vou colocar de volta a garrafa aqui galera que saiu vovando aí aqui ó você vai fazer outro take aqui você já tira todas as linhas você corta corta aí ó galera veja aqui que não tem nada galera não tem nada não tem nada não tem nada aqui vovando um som aqui você volta aqui filmando esse que eu tenho um vídeo que te ter mesmo então como fazer um vídeo que eu tenho agora vou fazer abrir nas gavetas aqui o que você vai fazer é o mesmo processo agora é um efeito especial pra vídeo de pegou né você vai amar aqui deixa eu ver se você está em condições eu já fiz um vídeo desse depois eu apaguei não tava tendo muito esse resultado mas agora resolvi fazer um pra que muita gente nova aí que tá querendo fazer vídeo e não sabe então também aqui os efeitos especial de vídeo de terror se você tem canal de terror certo então só que entretenimento né porque porque você vai no lugar longe e não tem demônio não tem fantasma não tem espírito nem nada mas ele vai voltar sem nada você tem que levar a linha se você achar algum móvel velho lá você pode fazer um efeito especial aqui ó agora vamos fazer abrir a gaveta do fantasma aqui ó ó galera que é isso galera a gaveta abriu sozinho aí você finge que tá sai correndo você sai correndo aí depois você vai fazer o que você vem aqui galera vizinho galera não tem nada aqui galera aí ó não tem nada não tem nada aqui ó aí você vai filmando aí você continua filmando aí você pode fazer criar vários bichos especial se tiver uma cadeira você amarra o pé da cadeira se tiver alguma coisa no ferro você amarra o ferro de uma lata você amarra a lata com a linha e puxa e fazendo de conta que tinha objeto foi o fantasma puxou né então como fazer um vídeo de entretenimento de fantasma né você amarra uma linha no pé da cadeira algum móvel que estiver lá um balde uma porta ó e para fechar a porta galera é só você pedir que que acontece você faz um tem que você manda alguém da sua equipe ficar aqui de dentro né você filma por fora e você vai filmar por fora certo aí você tá chegando você manda um colega seu ficar lá atrás da porta quando você tiver aqui você para aí ele vai seu colega seu vai vir vai fazer assim ó fechar a porta aí você fez que se assustou nossa é o fantasma o fantasma não quer receber mais bem aí você finge que o fantasma fechou a porta na verdade não tinha ninguém ó aí se eu ia ia não tinha ninguém porque não tem ninguém mesmo foi o seu próprio colega que fechou então tem que ser todos é um como fazer um vídeo de entretenimento de fantasma não é assim ó é que eu tenho gostado é um vídeo de entretenimento então o cenário tem que tá escuro galera se não não dá certo minha coisa tá inteligente ó tirei a linha galera esse assustador aquilo que assustou esse aqui é mal assombrado galera